O que fazer quando sou traída? É uma pergunta que já me fizeram e ao mesmo tempo que também eu me fiz. Luzia, o que fazer nesse momento da traição? A resposta para mim é algo que eu aprendi na Bíblia, na Sagrada Escritura. A primeira coisa é orar. Senhor, tal pessoa me machucou. Meu marido me traiu, um amigo me traiu, meu chefe, minha comunidade, meus irmãos me traíram. E agora, Senhor, com todos esses sentimentos dentro de mim, quais são os sentimentos de uma pessoa traída, que foi traída? É de rancor, de raiva, ressentimento, mágoa. Muitas pessoas ficam até deprimidas, tristes. Eu posso dizer que eu já fiquei triste? Eu fiquei deprimida? Eu me senti rejeitada? Eu me senti mal, mal com outras pessoas. E ao mesmo tempo, muitas coisas se passam no pensamento. E aí? O que fazer? Rezar. Primeira coisa. Rezar por essa pessoa. Jesus não diz? Orai pelos vossos inimigos. Abençoai-as. Abençoar aquela pessoa. No coração. Ela me fez mal. Senhor, eu não consigo falar com aquela pessoa. Eu não consigo mais acreditar nela. Então, Senhor, que esta oração ligue em espírito, pela força do Espírito Santo, aquilo que foi cortado, aquilo que foi travado pela traição. E ao mesmo tempo, abençoa, ó Deus, essa pessoa que me traiu. E ao mesmo tempo, exercer o perdão. Porque se você orou, se eu orei, se eu a abençoei, abençoei essa pessoa à distância na minha oração, então é hora de eu dizer, Senhor, eu perdoo. Porque o Senhor perdoou no alto da cruz, está me vindo agora, tá? No alto da cruz, o ladrão arrependido. Ou o Senhor me perdoou, perdoou toda a humanidade, quando derramou o seu sangue por amor a nós, e ressuscitou o terceiro dia, eu também posso ressuscitar nesta situação. Então, eu quero perdoar. E durante o dia, ao ver essa pessoa, ou se defrontar com algo dela, você vai dizer, eu perdoo, porque o Senhor me perdoou. Não é fácil, mas é preciso dizer com os lábios, eu perdoo. Porque os sentimentos, eles voltam muitas vezes, lembrando daquela traição. E se nós não exercemos esse perdão, ou a oração, a bênção sobre os nossos inimigos, e ao mesmo tempo o perdão, libera o perdão para ela, nós é que vamos ficando mal, nós é que vamos ficando deprimidos. Então, é necessário o que fazer quando alguém me trai. Nós já estamos fazendo isso. Você pode trazer na sua memória essas pessoas. Nós oramos por elas. Pedimos a bênção do Senhor sobre elas. A Bíblia diz isso. E ao mesmo tempo, nós vamos exercer o perdão. E até que a graça acontece da reconciliação. Dar tempo ao tempo. Ter paciência consigo e com a pessoa.